Vamos para os destaques finais, então, do Coritiba, Rogério Scarioni. Bom, o Coritiba aqui... O celular do Rogério não para. É. Conta, Rogério. Bom, o Coritiba aqui, além dos cinco atletas afastados na tarde de ontem, também confirmou o desligamento do fisiologista Luiz Novak e da nutricionista do clube, a Marla Martins. Na semana passada, o clube já havia também desligado o preparador físico, o Rodrigo Monjinho. Na semana anterior, foi também a vez do Lucas Drubbsk, que deixou o cargo ali de rede esportivo do Coritiba. E existe uma chance muito grande de que existam mais mudanças. Após a chegada da SAF, uma das promessas que a Tricorp fez, e durante o planejamento, seria uma mudança geral, em vários departamentos do clube, e é o que está acontecendo e tende a continuar. É, isso aí tudo faz parte dessa mudança que o Coritiba passa, nessa transformação. Então, acho que os profissionais que trabalham internamente ali no Coritiba vão acabar sofrendo também, né? Porque certamente eles vão querer fazer mudanças nesse sentido, de tentar colocar profissionais que vão ao encontro do que eles querem. Teve uma mudança estrutural gigantesca, né? É. E na tentativa de uma maior profissionalização. E com todo respeito aos colegas, aos profissionais que estavam lá, não estou dizendo que nenhum deles seja incapacitado ou algo assim longe de mim, até porque não me compete, não faço ideia como é ser uma nutricionista. Marla é uma grande pessoa, né? Um fisiologista como é o Novak. Só que, às vezes, existe essa necessidade de troca para eliminar vícios, talvez. Eu acho que existe uma filosofia diferente, né? Eu acredito, inclusive, que o Coritiba terá algumas outras mudanças no departamento de futebol. E quando a SAF chega no clube, uma das promessas é exatamente essa. É romper com o modelo que o Coritiba tem hoje e que passe a ter uma nova filosofia para que o clube passe a ter um novo perfil de contratações, um novo perfil de mercado, de posicionamento. Então, essas mudanças também, eu acredito, têm muito a ver com isso. É, eu acho que vai muito além de competência, qualquer coisa assim. Eu acho que é uma forma de você romper com o que estava sendo feito até aqui e com a ligação mesmo que os profissionais tinham com o clube. Enfim, vícios como o próprio Dal que falou. Então, eu acho que faz parte dessa mudança. A gente espera que, logicamente, quando o Coritiba tiver a próxima janela de transferências, isso também se reflita em campo no sentido de evolução do time, né? Vamos com os desafios.